A Binacional e a Prefeitura de Foz do Iguaçu firmam uma proposta para a revitalização da Avenida JK, uma das mais importantes da cidade. A Binacional ainda assinou um convênio com a Prefeitura de Foz do Iguaçu que vai reduzir a enorme fila de espera dos usuários do Sistema Único de Saúde para cirurgias eletivas de média e alta complexidade no município. Mais de 22 mil pacientes aguardam em Foz do Iguaçu por esses procedimentos cirúrgicos. O convênio tem vigência de um ano. O investimento da Binacional é de 13 milhões de reais. Com esse recurso, o município poderá realizar as cirurgias represadas na cidade, tanto no Hospital Municipal Padre Germano Lauque ou em qualquer outra unidade hospitalar da região. Nós ampliamos o atendimento para áreas que nós julgamos estratégicas. Uma delas, sem dúvida nenhuma, no nosso compromisso com a cidade de Foz é a JK. A JK é desde 1970 que ela não recebe investimentos. Ela tem um papel estratégico para a vida da cidade, para o turismo da cidade. Portanto, nós entendemos que uma boa marca para mostrar o compromisso de Itaipu com a comunidade de Foz do Iguaçu é a JK enquanto um símbolo. Nós investimos na infraestrutura, dentro dessa dívida social com a cidade, mas também com muitos investimentos na área de inclusão social, de respeito à cidadania e, principalmente, de marcar esse compromisso que tem Itaipu com a vida de Foz do Iguaçu. Significa um desenvolvimento social e um desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu. O social, nós temos principalmente um convênio com a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, onde serão realizadas mais de 7 mil cirurgias eletivas, tanto cirurgias de média complexidade como cirurgias de alta complexidade. Isso vai nos ajudar muito a aliviar a dor daquelas pessoas que estão esperando há alguns anos para a realização dessas cirurgias. Também, nós teremos a revitalização da Avenida JK. Essa revitalização envolve tanto um projeto de drenagem urbana, envolve um canteiro central com previsão de ciclovia, de calçadas, um asfalto novo, um calçadão na terceira pista da JK. Ou seja, uma revitalização completa desse grande corredor turístico de Foz do Iguaçu que liga exatamente ao Paraguai, que liga a Itaipu e que hoje realmente precisa dessa revitalização. Então, são investimentos que contribuem no desenvolvimento turístico, no desenvolvimento econômico, mas sem deixar de olhar para o desenvolvimento social, que é transformar a vida das pessoas e aliviar a dor das pessoas. Então, vamos lá.